O contato com a melodia, a letra e as cifras pode surgir desde cedo. Mas é na escola de música que fica mais fácil aprender a técnica. Indispensável para quem deseja seguir firme na carreira de músico. O Ronildo, de 19 anos, e a Maria Madalena, de 16 anos, sabem disso muito bem. Ele canta e toca violão desde os 9 anos. Ela aprendeu a tocar o instrumento aqui mesmo na escola de música maestro Josino Frazão. Os dois lutam em atingir seus objetivos. Desde pequenininho, de 9 anos de idade, nós cantávamos na brincadeira mesmo, eu e meu irmão. Meu sonho é ser cantora. Acredita que vai conseguir? Sim. Um dos professores da escola de música é Josiel Soares, que também integra a banda Lira Municipal. Tudo começou pelo incentivo da mãe. Desde 2008, aprendeu a tocar vários instrumentos, como trombone, flauta e viola. Geralmente os alunos vêm aqui porque vê alguém tocando por aí e acham bonito que aprendem também. Só que se não tiver paciência para assistência, é muito difícil ficar, porque aprender música requer muita paciência para assistência. Como se estivesse aprendendo a lei, entendeu? Do beabá até chegar ao nível de tocar, sair daqui tocando.